Música Vai no Evandro, recupera a Copa Gril, parte no contra-ataque, é dois contra um, o Leão faz o passe no Barbazinha, vem o chute! Gol, da Copa Gril, Barbazinha, camisa número 9, recuperação no meio de quadra, Copa Gril, partiu no contra-ataque com o Villani, deu o passe no Barbazinha, de perna canhota, Barbazinha mandou para o fundo da rede, mais atrás no Bião, bateu o Bião! Gol, gol, da Copa Gril! Biel, camisa número 77, foi para a rede, na cobrança de escandeiro do Suelton, ele rolou mais atrás onde estava o Biel, chegou finalizando forte de perna direita, foi para o fundo da rede, marca o segundo da Copa Gril, 2 a 0 no placar do... Autoriza o árbitro, partiu para a bola, Xande, ele rola mais atrás do Villani, chegou batendo! Gol! Da Copa Gril, Villani, na jogada russa, deu o passe mais atrás do Xande, o Villani finalizou forte de perna esquerda, o Barbazinha deu uma relada na bola, ela foi morrer no fundo da rede, Gustavo! Barbazinha passou por cima, Johnny também, Xande rolou para trás, Villani bateu forte, lá no cantinho do Marcinho, não vi se o Barbazinha tocou nela, mas ela entrou 3 a 0, Copa Gril. Passe no meio, chega o time do Tubarão! Gol! Do Tubarão! Na jogada de ataque, trabalhando com o goleiro no ataque, bola no meio, fez o passe no Dudu, esse de primeira tocou para o meio, chegou mandando para o fundo da rede, o Rodriguinho, responta no placar, o Tubarão, passe mais atrás aí no Gê Gaújo. E o Pierre de parte no contra-ataque, a Copa Gril vai fazer o gol Barbazinha! Gol! Da Copa Gril! Barbazinha na jogadaça do Suelton, dividiu com a marcação do Gê Gaújo, o Suelton recuperou o partido no contra-ataque, deu o passe na canhota, onde estava o Barbazinha, sem goleiro, sem trabalho, mandou para o fundo da rede! Dudu, devolve no Marcinho. Acha o Gê Gaújo, ele finaliza! Gol! Do Tubarão! A jogada do Marcinho, esse encontrou na esquerda o Gê Gaújo, o Gê puxou para a perna esquerda, bateu cruzado, dentro da área estava o camisa número 13, que é o Cid, para mandar para o fundo da rede, vem para o ataque a Copa Gril, bola batida! Gol! Da Copa Gril! Suelton, camisa 22! O artilheiro foi para a rede, na recuperação dele, ele rouba a bola, ela sobra no Barbazinha, o Barbazinha dá um passe para o meio, Suelton manda para o fundo da rede! Gol! Gol! Fácil do Caio Barros, está sem goleiro, Caio bateu por cobertura! Gol! Da Copa Gril! Caio Barros! A bola sobrou para ele no sistema defensivo, sem goleiro, mandou por cobertura para o fundo da rede! milvagos amados! Unde a bola sobrou para o sentido, a bola sobrou para o fundo da rede! A bola sobrou para o fundo da rede! Obrigado.